O Sertão não afasta do amor de Jesus O Sertão não destrói o amor de Maria O Sertão aproxima o amor de Deus Sua palavra chegou no Sertão E levou a ela paz e bem, salvação E um tempo de conversão, de promessas De amor e de misericórdia E um tempo de conversão